Antes de começar o vídeo, queria agradecer a todas as parceiras e queria agradecer também a duas novas parceiras que estão no canal. A Refugio Dick, que me ajudou a fazer esse livro aqui que o Kakashi sempre lê, o Itchai Itchai, que foi o Guto. Obrigado Guto. E lá além de a história cosplay vai ter reviews, vai ter unboxing, vai ter comentário de eventos, enfim, tudo da área geek. Então vá lá ver o canal, vai estar na descrição do vídeo, que é foda. Também, outra parceira do canal é a SD Top Maker, que me ajudou a fazer esse colarzinho aqui, que não sei se dá pra ver direito, porque aqui é azul e esse aqui é azul também, não sei se dá pra ver direito, que me ajudou a fazer esse colarzinho aqui. E lá vai ter vídeo de várias áreas que você, além de Naruto, Tokyo Go, vai ter também na área de game, enfim, todos os vídeos pra poder ajudar você a fazer o acessório para seu cosplay. E também pra fazer acessórios para games, enfim. Então, é isso. Vamos direto ao vídeo. Play aí. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Tocos e hoje vamos fazer o tutorial do LED. Eu sei que pode ser simples, mas muita gente pergunta sobre como fazer a ligação de LED, então vou fazer um tutorial sobre isso. Então, vamos aos materiais. Primeiramente, vamos testar para ver se o LED está funcionando. Então, vamos pegar o LED e a bateria e vamos pro lugar aqui no positivo e negativo pra ver se liga. Vamos ver se está aqui. Opa, peguei o errado. Pera aí. Positivo com negativo. Aqui, ó. Está funcionando perfeitamente. Então, beleza. Agora, feito o teste com a bateria e com o LED. Então, vamos pegar agora o fio para a ligação de LED. Para o fio, eu peguei esses fios aqui, que são fios de caixa de som, fio de fone de ouvido, que dá para ser usado como fio para a ligação do LED. E é bom que você economiza um pouco, né? Então, eu vou pegar um desses fios, usar tesoura para cortar os plugs aqui, que não vamos precisar. E vou fazendo isso. Avançar mais um passo e... PUSH! Agora que já pegamos o fio e cortamos e também eu descasquei também aqui as pontas aqui com a tesoura. Vamos pegar aqui essa peça aqui, que eu não sei o nome, que vai servir de base para colocar a bateria. Vamos colocar numa das pontas do fio. E para isso, vamos precisar do ferro de solda. E da solda, lógico, né? E essa parte, vamos precisar de um adulto, quem tem uma idade mental de 18 anos, que no caso sou eu, para poder fazer esse processo. Então, vou fazendo isso. Avançar mais um passo e... PUSH! Agora que já fizemos a solda, que não sei se dá para ver direito aqui, ó. Dá para ver a solda aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um desses pedaços aqui e cortar um pedaço daqui. Pode ser positivo ou negativo. Para fazer o quê? Para colocarmos um plugue de liga e desliga. Infelizmente, só achei desse tamanho. Não tinha menor. Para fazer o quê? Para poder ligar e desligar o LED. Então, eu vou pegar a tesoura e recortar esse pedaço aqui para poder colocar o plugue de liga e desliga. Então, vou fazendo isso. Avançar mais um passo e... PUSH! Agora que já recortamos uma das pontas e redescascamos aqui. Nós vamos pegar o plugue de liga e desliga. Vamos plugar aqui no fio e vamos... E vamos soldar aqui o plugue aqui nesse processo. Então, vou fazendo isso. Avançar mais um passo e... PUSH! Agora que já soldamos o plugue de liga e desliga aqui, nós vamos agora pegar o LED e soldar aqui na ponta aqui para finalizar. E com isso, vamos pegar novamente o ferro de solda e a solda. Então, vou fazendo isso. Avançar mais um passo e... PUSH! Agora que já soldamos o LED, vamos pegar a bateria e plugar na base aqui da bateria. E agora, vamos ligar para ver se funciona. E aqui está nossa ligação de LED com o LED funcionando. Mas alguns podem estar se perguntando por que o Ninja não aparece nesse vídeo. É que, infelizmente, ele foi público dele de atendente do PROCON. Ele que vai tentar resolver alguns dos problemas aqui que está tendo no Brasil nesse tempo de crise, né? Então, é isso. Se você gostou, clique no gostei. Favorite para ajudar o canal. Se você quiser ver mais tutoriais, clique no botão inscrever-se. E se você estiver procurando por ainda mais tutoriais, entre na página do Facebook... Tutocos Page. Então, é isso. Vou indo e fui! E aí Fui!